Fala galerinha do YouTube, Aderson Park aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Call of Dragon Esse jogo aqui pra Android, estou jogando esse joguinho aqui Tô gostando do jogo, um jogozinho bem legal de estratégia, um MMORPG de estratégia Bem diferente, que você cria uma cidade e luta contra outras tropas Eu entrei aqui num clã, no último vídeo a gente conseguiu derrotar uma fortaleza do inimigo Pra aumentar nosso território E esse vídeo aqui galera, de hoje, né, é, pra mim aqui pra vocês Mostra aqui minha vila, né, minha vila tá no 13, ó, minha vila aqui, minha vila aqui é de Uma vila aqui dos povo selvagem, né, tipo orque, né É, tem uma galera aqui conversando, olha aqui a questão conversando aqui Sim, vamos ver aqui a questão conversando Eu posso pular essa conversa também, mas eu vou pular essa conversa de água aqui É, ganhei alguma coisinha Ok, bem, o vídeozinho aqui de hoje que é bem simples, cara Eu vou tentar hoje abrir um baú, esse baú aqui, ó Esse baú aqui, baú obscuro avançado, né, que ele vai dar pra gente aqui, esses ínteses aqui, cara Trompa abençoada pela rainha, fica aqui o poder que ele pode invocar, entendeu Aí ganha essas espadas em lâmina de representação Aí tem esse, foi esse dedo verde Tem esse manto, tem essas coisas aqui, né, que eu posso ganhar, não sei se eu vou ganhar tudo isso não Mas aqui tem umas tropas aqui no level 18, ó, obscuro no level 18, obscuro no level 18 E esse aqui no 15, cara, esse guarda obscuro aqui, no trollzão aqui, bem forte Bem, vou tentar abrir esse baú aqui, né, vamos lá, né Acho meio difícil a gente conseguir, mas que meus heróis não estão muito forte Teria que treinar um pouco mais, mas vou tentar fazer aqui uma coisinha aqui bem legal Vamos ver aqui, o que é que eu posso fazer aqui, né Isso aqui é a minha equipe, né Tirar aqui, tirar aqui Vou refazer aqui tudo de novo aqui, né Pra ver se a gente consegue Como esse aqui é cavaleiro, isso aqui, a gente vai tirar ela e botar Botar cavaleiro e cavaleiro Aqui, dois cavaleiros, ok Vamos botar aqui os nossos dois magos Aqui, ok Mago pra dar uma ajuda bem boa na efetividade E temos aqui a nossa linha de frente, que é o Grouch Vou tirar esse item aqui, esse item aqui não pertence a ele Esse item aqui é diferente Vamos colocar essa foice, esse aqui é o ataque da unidade de fantaria Tá ótimo, esse aqui mesmo Que vai dar bastante dano A dona aí, ela é boa aqui, pra dar uma proteção pra gente Caraca Eu vou substituir ela aqui pelo Pelo nosso Ork aqui Nosso Baka, né Pra ver se a gente tem um poder maior, né Então vamos lá Bem, essa aqui vai ser a nossa equipe Espero que a gente consiga Vamos nessa Vai marchar até aqui A gente tá bem perto, a gente não tá tão longe não Aqui, ó Caraca, chegando mensagem mesmo agora, mano Ok Ó, tem um gaviãozinho aqui voando Esse gavião aqui, Fera, Roca, Pico, Nevada Eu acho que eu tenho um desses Eu acho que eu tenho um desses Esse aqui é um level 20, esse aqui ia dar trabalho pra gente capturar, viu Charizard acelerou Ok Que a galera aqui que doente do clã da gente aparece aqui, né Então vamos lá, cara Vamos, espero que a gente consiga abrir esse baú aqui, cara Os bichos estão bem fortes aí Tá, infantaria já A cavaleria na frente voada Infantaria chegou Esse ogro aqui é o mais difícil Vai atacar logo nossos magos, cara Ó E vai logo no mago, mano É brincadeira isso aqui, né Vou atacar logo ele Ó E vai logo no mago, cara É esse aqui que é paia Ó, vai derrubar nosso mago Ó, deu um bom mago Caraca, já deu um bom mago Se o mago chegar lá a tempo Antes da gente cair Dá pra gente Botar outra tropa pra vir, né Vamos nessa O mago chegou Chega, mago Chega, mago Chega, chega, chega Antes que ele tenha outro abelho Chegou Vou mandar outra tropa Vai, vai, vai Outra tropa bem rápido Vai o mago de novo Antes que a gente caia Se ele chegar Antes da gente cair A gente consegue Vai, usa a lâmina Usa a lâmina Toma Boa, garoto Esse ogro aqui Ele é muito forte, cara Ele é perturbado mesmo Caia não Ixi, calma Mais um Vai chegar Não vai dar tempo não, cara Não vai dar tempo Segura, cara Ó, não deu tempo Infelizmente não deu tempo Eles voltaram pra lá É É bem difícil, cara Esse aí tem um level muito alto Vamos Vamos voltar aqui pra base Acho que eu tenho que aumentar Mais o level deles Que realmente é bem difícil Ou então fazer uma estratégia diferente Que é bem complicado Bem, a gente vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva E quando eu tiver mais sorte Eu vou trazer de novo o vídeo Mostrando aqui A gente pegando esse baú Beleza? Valeu a todos Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau